E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez estou gravando mais um episódio de Space Engineers E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, na verdade aqui não está aqui ainda, mas eu vou mostrar para vocês o nosso... Construir e mostrar para vocês o nosso veículo Hovercraft, eu fiz ele no mundo criativo e agora a gente tem que passar ele aqui para o nosso mundo Então deixando aqui, já vai deixando aqui, então se você, para fortalecer a nossa batalha aqui, já vai deixando aquele like lá, maroto E eu estou com essa roupa aqui, que é uma roupa de batalha, então estou com essa roupa aqui, achei bacana para caramba essa roupa E a gente está aqui fazendo, e vamos lá cara, vamos colocar aqui para nós, deixa eu ver para nós, carmos o negócio Aqui o nosso, que o todo hidrogênio tinha acabado Eu vou mostrar para vocês aqui antes um pouquinho, antes de a gente colocar aqui para projetar Nosso projetor, eu consegui consertar a nossa, a farm de oxigênio aqui Só vou tirar essa navezinha daqui, porque ela está aqui Ela está aqui só porque a gente estava usando ela para construir as cores Ela está colocada, então vou desligar e vou deixar ela aqui, quietinha Bom, eu coloquei aqui, fiz uma parada, peguei e desmontei, eu instalei um nanite aqui Uma antena, um beacon de nanite para desmontar essa estrutura E desconectei ele da base, então está bem mais de boa Eu coloquei aqui, a nossa farm de oxigênio está trabalhando de boa Estou colocando aqui, depois eu preciso dar uma arrumada nesse sentido aqui Deixa eu só ver aqui, pronto, vamos arrumar aqui Talvez eu continue ela mais para frente, então por isso que eu quero deixar essa estrutura aqui pronta Já está soldando Então basicamente cara, o que eu quero fazer Vamos, eu já estou com o projeto já pronto da estrutura, da nave Eu não estou mais começando, eu não estou mais projetando essas naves aqui ao vivo para vocês É interessante porque o jogo chama Space Engine News, mas eu estou fazendo aqui na mão mesmo E vou colocar aqui, deixa eu ver Vou pegar o projetor aqui Projetor E a gente vai pegar uma receita aqui no projetor E a receita já está pronta Que basicamente É esse cara aqui, pronto, está aqui Bom, ele está meio enterrado Droga Droga Mano Ele está fazendo errado Oh meu Deus, espera aí, espera aí Tem que desligar o Nanite ali, senão vai dar merda Pronto, desliguei o Nanite 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 está fazendo Nanite está fazendo Nunca ligue o Nanite Nunca ligue o Nanite antes de você ajustar ele Nunca ligue o Nanite antes de você ajustar ele Porque é isso que acontece Entendeu? Se tiver Nanite na sua base, simplesmente desligue Porque pode ser isso que aconteça Para não ter problema Então vamos ajustar a projeção E depois a gente E depois a gente religa o Nanite daqui mesmo Deixa eu ativar aqui pelo computador É, desculpa aí o barulho, cara Que Aqui você sabe Todo mundo já sabe, né Quem me acompanha faz tempo Sabe que eu moro próximo ao aeroporto Então Já viu, né Então, vamos lá É deslocamento vertical Eu acho que tem que deixar ele com menos 1 Vamos ver, não Está deixando Está subindo Entrou o G Eu vou só Deslocamento vertical Bom, ele com menos 5 É isso Exatamente isso, cara Com menos 5 Ele já fica certinho Pronto Aqui a gente está Está aqui E vamos Agora a gente pode ligar o Nanite de novo Para ele pegar Recolher esse material Tudo Antes disso O que ele está produzindo Basicamente agora a gente vai ter que criar aqui Vamos ver se a gente consegue Subir um pouquinho mais Mas eu acho que não vai dar Dar muito certo Isso não Deixa eu ver aqui Pronto É isso É isso A CIDADE NO BRASIL 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 Ele trabalha muito bem, a gente pode até dar uma subida com ele, isso aqui só serve para rampar, se você precisar de mais impulso para sair algum obstáculo você faz isso, porque a gente aperta aqui, ele tem giroscópios justamente para poder a gente ter uma estabilidade melhor, está dizendo que ele tem 5 horas de combustível. Tem que tomar cuidado que a gente não pode ter uma capacidade muito alta de velocidade de movimento, porque a gente pode se estaganar, a gente pode ter que andar devagar, mas ele consegue andar a uma velocidade de cruzeiro de uns 70, 80 metros por segundo, que a gente consegue andar, porque eu testei tudo isso no Criativo, ele consegue fazer todo o movimento, a gente tem giroscópio nele, justamente para a gente poder fazer esse movimento aqui, que isso para um hovercraft é inteira, e o sistema de direção dele também, que é feito dessa forma. Então a gente pode mover ele aqui com o mouse, a gente tem um giroscópio, é só um giroscópio já o suficiente para poder trabalhar com esse veículo, e a gente consegue aqui, agora a gente tem o nosso, vamos dizer assim, um caminhão, um caminhão de transporte, de transporte hovercraft, que basicamente é isso que ele é. Basicamente é isso que ele é. Tem que tomar cuidado um pouquinho na hora de descer, para a gente não ter muita, muita dor de cabeça, a gente pode também diminuir o impacto, mas a gente consegue passar nele, embaixo dele, basicamente, é bom, é bom essa, essa coisa que basicamente é um bloco de altura que a gente tem aqui, um bloco e meio, porque isso, isso mantém a gente conseguir trabalhar com ele mais fácil. Então eu vou pegar um pouco mais de urânio, mais um pouco mais de urânio aqui, mas acho que a gente tem 5 horas de energia nele, que dá para a gente trabalhar. E basicamente, cara, se quisermos, podemos instalar alguns painéis solares aqui, para dar uma autonomia mais maior. Mas basicamente é isso, cara. Esse aqui é o nosso veículo hovercraft, eu nem testei ele, eu tenho que mostrar para vocês que ele funciona realmente, aproveitar enquanto tem a luz do dia, tem airlocks aqui, a gente consegue pegar aqui, vamos lá, olha só, está aqui, ele deu uma subidinha, o que a gente pode fazer é, basicamente isso, é que ele, quando ele vai subir, subir montanhas, eu preciso talvez dar uma melhoradinha, uma caprichada no, então, melhor forma, a gente usa o propulsor, ao girar ele vai para frente, onde ele sobe, desce suavemente, vou até mostrar para vocês, que ele realmente funciona, só temos que, temos que ter, é o mesmo cuidado que a gente pode ter, tem que ter com uma nave, só que basicamente, aqui a gente está flutuando, sobre os picos e montes, isso aqui para, para passar em, em terrenos irregulares, é muito bom, porque ele não fica, é, como ele está praticamente, é, voando sem atrito, a gente está, a gente, sem atrito de rodas, e outras coisas, a gente consegue andar, uma boa com ele, pode ver aqui, a gente está andando, sossegadamente, eu não estou apertando, para voar, ele, ele mesmo, que já está, fazendo toda essa coisa, ele só tem que tomar cuidado, olha só, pode ver, a gente está, a gente está, praticamente preso ali, é normal, ele dar uma rampada, coisa aqui, a gente consegue fazer, ele praticamente, parece que está voando, mas não está voando, ele está só, é um veículo assim, olha só, é só colocar aqui, a gente está, basicamente andando, é porque tem muitas dunas, aqui então, as dunas não, muitas picos, muitas coisas, e a gente consegue, regular, a velocidade dele, a gente está, indo a, 35 metros por segundo, o que é uma, velocidade até, razoavelmente alta, deve estar, mais de, 2000, não, a gente está mais, a gente pouco mais, de 1000 quilômetros por hora, parece que não, mas a gente tem muito mais, e basicamente é isso, cara, a gente, o nosso, o nosso veículo, o nosso veículo, o overcraft, está, trabalhando, ó, a gente, tomar cuidado assim, aqueles estabilizadores, ali na frente, justamente para, justamente para acontecer isso, o que, a sustentação mesmo, é feita por aqueles, para aqueles grandes, mas, a, estabilizador na frente, justamente para quando, para quando a gente, for passar em algum, algum buraco, a gente consegue, fazer isso aqui, numa boa, a gente passa, tranquilamente, ó, pode ver, eu não estou apertando, para voar, ele só, ele está rampando, por si só mesmo, eu estou, indo aqui, e é um veículo, realmente, muito melhor, a gente tinha, aquele carrinho, só que o carrinho, ele era muito, ineficiente, podia ter trocado, o coisa do carrinho, para esse tipo de motor, mas, a gente, ó, a gente já chegou, onde eu queria, que era o banco de gelo, que eu vou descer aqui, vamos parar aqui, os bancos de gelo, tem que tomar cuidado, ó, a gente bateu aqui, mas, vamos ver, como é que está o nosso, estou vendo, que a gente teve, danificação, danificamos algum, não danificamos nada, ou tem alguma coisa, danificada, não tem nada, então, o veículo, está aqui, essa proteção, que eu coloquei, realmente, que como ele é um, o Warcraft, é realmente, para aguentar, essa porrada, essas portas, então, ela aguenta, bastante impacto, então, realmente, essa estrutura, dessas portas, do lado, eu consegui, conseguir colocar, vamos, vamos ir para frente, para a gente, chegar ali, perto de um banco de gelo, está perto de um, mas, quero chegar, num, num, que seja, um pouquinho, mais estabilizado, vamos jogar, um pouquinho, mais para frente, vamos só, estar na beira, de uma encosta, então, não é muito, não é muito, recomendado, a gente ficar aqui, pronto, a gente está, estabilizando, freando, ou, estou pensando, em colocar, um pouco mais, de propulsão, para todos os lados, para ver, se a gente melhora, um pouquinho, a situação, do veículo, mas, ele está trabalhando, bem, eu não quero, também, que ele seja, muito rápido, ele, precisa, ele, precisa, ter uma, uma, capacidade, de, eu acho, que depois, eu vou colocar, alguma forma, de desligar, religar, e desligar, esses, esses propulsores, para que a gente, consiga, trabalhar, eu vou pegar, aqui, um pouquinho, de gelo, vou encher, o que der, do meu inventário, de gelo, aqui, pronto, acho que, eu consegui, pronto, pegar um pouco, de gelo, e vou colocar, aqui, dentro, do gerador, de oxigênio, dele, ver se eu consigo, acessar, o gerador de oxigênio, de alguma, forma, aqui, acho que, a única, forma, de acessar, inventário, aqui, é através, do reator, é o único, local, onde tem acesso, ao inventário, então, vamos ver, se tem o gerador de oxigênio, dá para colocar, pronto, ele deve, produzindo um pouco, de oxigênio, para, pronto, já, já pressurizou, a sala, não é muita coisa, para pressurizar, pegar um pouquinho, um pouco, mais de gelo, aqui, vamos encher, meu inventário, de gelo, está cheio, está cheio, a gente está um pouquinho, de gelo, aqui, dá para, dá para gerar, um pouco de oxigênio, e, basicamente, está aqui, a nossa base mesmo, ela está aqui, a 3 quilômetros, mais ou menos, de altura, de distância, e, basicamente, a gente está aqui, nosso, nosso, overcraft, funciona muito bem, e, beleza, cara, é, então, se vocês gostaram do vídeo, deixe daquele gostei, curte, compartilhe, adiciona favoritos, e não se esqueça, de se inscrever no meu canal, eu espero que vocês tenham curtido, e, depois, agora, agora, a parte mesmo, que a gente tem que fazer, é dar uma pintada, dar uma pintada, uma decorada, no veículo, que ele está cruzando, só, cor de metal mesmo, e, já era, cara, vamos, agora, vou voltar para a base com ele, e, a gente vai, vamos voltar lá, para a base com ele, e, está tudo certinho, beleza, fui, um abraço a vocês, fiquem com Deus, falou! a gente vai, eu tô Where, Ruth, eu tô com a cabeça, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, os meus sen bit'em fazer, a gente vai, eu vou passar,